Passarinho Cantador Distante da sua amada, sem direito de voar Você canta de saudade, porque não sabe chorar Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Ao mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Com uma gaiola de ouro, fizeram pra te vender Mas todo ouro do mundo vale menos que você Se a humanidade entendesse a linguagem dos passarinhos Não matavam, não prendiam, não destruíam seu rio Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Ao mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Eu daria a minha vida, pra te ver em liberdade Voando livre no espaço, cantando a felicidade Vou gritar ao mundo inteiro, não maltrate os passarinhos São cantos que vêm do céu com amor e com carinho Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Ao mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão Passarinho Cantador, ceresteiro do sertão